Música 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 Alô galera Beleza aqui, hoje em dia mais um vídeo Vamos saber que estamos em mais um episódio De Unioncraft aqui no canal E hoje pessoal, nós vamos Construir aqui a minha sala de baús Aqui Nessa casinha principal que foi quando Eu fiz ela, mas eu bugou o vídeo Onde a gente vai fazer aqui a nossa sala de baús Nessa casa aqui Essa coisa é simples Eu tive que iria buscar Feito aqui Deixa eu quebrar aqui É Agora sim, a gente vai fazer a nossa Sala de baús, que eu vou vir a ordenar tudo Certinho, porque esse voo aqui fora Eu, tá ficando muito feio aqui Pode ver que eu botei mais baús Ainda, porque tem muito bloco agora Eu decidi organizar esse que Ficou muito feio esse negócio, com um monte de baús E eu Eu também estou querendo juntar aqui Os... Eita Os... Eita Os caminhos aqui com a... com a ponte Aí, eu vou decidir arrancar esse aqui Agora, a gente vai fazer aqui, ó Vou falar pra vocês A gente vai fazer a nossa sala de baús Ela vai ficar aqui, ó Aqui vai ter uma escadinha pra baixo E aqui vai ser... é, lá de baixo, ó Então, primeiro Eu vou pegar aqui, alguns alienitos Aqui, eu não sei se eu falo só escada De escada ou de slime Entendeu, né? Escada de escada ou de slime É, mas sim, eu vou pegar todas as alienitas Que tiver aqui Se não me engano, aqui tem uma craft Tem uma não, né? Tem quatro, né? Tá certo Então, agora vamos começar ali E ver... é... começar não Vamos planejar aqui, né? Vamos planejar aqui Como é que a gente vai fazer a nossa A sala de baús Que é descida com a sala de baús Deixa eu arrumar aqui Pronto Eu acho que eu vou deixar essa aqui Aqui Eu vou botar Uma Duas São quatro aqui, né? É, aí na última aqui Eu vou colocar A porta Que vai ficar... vai ficar mais menos assim, ó Vai ficar assim Vai ficar mais assim Aqui E aqui Vai ter a porta para o coisa Para a sala de baú Que vai descer mais um pouquinho Eu acho que ficou muito alto ainda É, tá meio alto Mesmo assim Eu vou pegar aqui a madeira de carvalho agora E um pouco de stone brick Pra gente completar Ali em volta, né? Se não me engano a madeira aqui Nossa Nem muitas coisas mais Tem... Nossa, olha que a pareda Tem muita pareda aqui, mano Meu Deus Pra que isso? Agora vamos aqui Terminar aqui Aqui, ó Terminar aqui Acho que tem stone brick A gente vai botar aqui Stone brick Nossa, bora aí Muito legal Hum Aqui Cadê? Aqui Botando uma espada aí Pronto aqui E aqui também a gente fecha Agora a gente vai fazer o que? Vai colocar aqui, ó Tá? Madeira de carvalho Cadê? Cadê? Aqui a madeirinha Pronto! É, fica assim ó Fica um bagulho meio feio, manhã Que se lasque Depois a gente deu uma decorada aqui E também eu tenho que decorar a casa Porque não tem nada na casa ainda Eu tenho que decorar ela Eu tenho que tampar a estrada Porque tá feio Nessa interseção aqui De cor aqui, né Branco, com preto, com laranja Nossa, tá um negócio feio Mas vamos aqui continuar aqui Fazendo a nossa sala de baú aqui Agora a gente vai fazer o que? A gente vai tampar aqui também Porque aqui tem a stone brick aqui também Ok Ok, isso ó Agora a gente vai abrir aqui também Vamos abrir aqui, né E vamos descer aqui Vai ter a porta aqui Tive que não tive que ver A porta vai ficar aqui Vai descer mais três Acho que vou descer mais três aí Já vamos Né Nosso baixo já Aí, isso ó Pronto Vai ficar assim Vai ter a porta aqui Aí vai descer três Certinho Deixa eu pegar aqui E deixa eu pegar uma tocha, né Porque eu não tô chegando em nada, hein Deixa eu pegar uma tocha ali Olha, eu peguei a tocha Tem as pregas ali Vamos botar aqui E aqui Vai ser a porta Vamos fazer aqui já Aqui ó Nesse bloco aqui vai ser a porta Então Deixa eu Acho que tá meio apertado Esse negócio aqui, né N Me apertar Acho que vou fazer a maior Desse mesmo Não sei Deixa assim Depois arrumo Agora, pessoal Eu vou Abrir o buraco aqui Antes que vai ficar Nosso baú Tudo certinho aqui Quando eu terminar de abrir o oco Aqui nesse negócio Eu volto Bom, galera Voltei aqui Terminei de abrir o buraco Aqui para Fazer a sala, né Um buraco Até que tem aqui Mais ou menos grande E eu optei por deixar os baús assim Um guardou assim, né Contado para a parede assim Que assim vai ter que colocar mais baú E ocupar menos espaços Agora eu vou colocar aqui as paredes, né De stone brick ou de tijolos de pedra E o teto Eu não sei nem o que eu vou fazer Se eu coloco de madeira Ou de pedra Também Não sei nem o que eu vou fazer Mas agora eu vou colocar aqui a parede E já eu volto Bom, galera Terminei aqui já de colocar Toda a parede cheia Rafa entrou aí no sábado Rafa aí que estava sumido aí Pois é um night muito estudioso Estar estudando para né Para passar na faculdade Night muito estudioso Mas voltou aqui para o vídeo Já fiz todas as paredes E agora eu vou ver Se eu consigo colocar os baús, né Eu não sei se eu boto os baús aqui em cima Não, aqui em cima não Pode ficar aqui em cima Vai ser o teto já Não Não É, aqui não é o teto já Tô contando errado Aqui em cima é o seu teto Então vai ser 3 de altura Aqui como aqui vai ser Aqui eu vou ficar de slab Para deixar os 3 de altura Aqui vai ser slab Então vamos lá né Que eu falo Vamos lá fazer os baús enquanto isso Vamos lá fazer Deixa eu comer aqui uma carninha Aqui Eita Tem isso né Nossa Aqui em porta Da minha Da minha base Aqui tá cheio de Cheio de Nossa Isso é muito Muito alto Eles berram muito alto As ovelhas Vamos aqui pegar As madeiras que eu não estou usando Que é as madeiras de acássia Vamos lotar aí de baús Vamos fazer baús até Não acabei mais Olha pessoal aqui fiz 32 baús Agora eu fiz baús até não querer mais Vamos ver se não vai lá Vamos ver Deixa eu ver Deixa eu ver já Falta aqui Aqui não Falta mais um aqui em cima Agora eu fiz baús até não querer mais É baú pra caramba E Opa Fugando aqui no jogo Aqui Aí Aqui Isso aqui da quebra Ae Foi certinho Sobrou ainda Um monte Isso aqui eu vou fazer com esse baú agora E agora Aqui A gente podia fazer Botar uma slime aqui em cima Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Normal Batei no microfone Eita Na carne Na carne Ok Guarda atenção A gente vai colocar aqui em cima Em cima aqui do baú E ok Coisa assim Deixa eu dar o dois Pega 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 A gente vai quebrar aqui agora Eita Vou colocar mais dois aqui 기�adões Mais Eu acho que eu vou colocar já include camadas ali em cima Da madeira que eu vou fazer o teto vai ser a madeira de carvalho né, vamos ver aqui se eu tenho madeira de carvalho eu tenho aqui já um pouco ainda, já vai ter como fazer o negócio dos baús ali em cima vamos aqui fazer a gente vai pegar aqui as madeiras faz assim, opa, opa, pois mais lá em cima tem como abrir o baú aqui aqui agora a gente vai pegar o baú aqui, os baús ah, e já terminamos uma fileira, já tem baú pra caramba, já desculpa, eu bati o microfone de novo e é só, já terminamos uma fileira agora eu vou quebrar aqui e fazer isso aqui, aqui no outro lado por favor, já peguei todos aqueles 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 itens que estavam ali em volta do dn e agora a gente vai decorar lá dentro agora é só achando também as madeira depois dessa eu vou fazer alguns pilares lá dentro mas eu vou precisar de mais madeira vou ver se eu acho alguma madeira por aqui perto não quero andar muito vamos ver agora tô com meu machado já vou tocar aqui também vamos dar uma jogada aqui ó pá foi pá pronto isso aqui tem um lado de um bioma de mesa que dá vamos lá vamos aqui, subir aqui aqui deixa eu ver comigo que eu vou fazer se eu acho algum aliás, chamamos a carvalho é um bioma de jungle como assim cara é um de jungle a gente vai construir um negócio mas por lá né vamos pegar aquelas esse carvalho para terminar já a nossa construção de hoje vamos abrir aqui então pessoal se você está gostando aí eu estava voltando aí com o Uno que teve uma pequena pausa aí de um mês aí no canal deixe seu like já vamos quebrar aí as metas de like aí dividindo de Uno que os dois primeiros vídeos aí tiveram mais de não com 107 likes cada um vamos equipar vamos passar aí também vamos cumprir nossa meta de chegar até 2 mil inscritos no meu canal só vocês compartilhar com os amigos compartilham onde que você quiser aí no facebook no twitter no instagram no zap zap qualquer lugar aí então isso aí vamos pegar aqui nossa madeira aqui estou com medo de pegar madeira e não dá muito e não dá né e vamos pegar pelo menos um pack pelo menos assim eu sei que vai ter como né fazer os pilares da nossa construção né que vai ser os pilares entre os baús e fazer o chão e o telhado e e e e e pronto com um pack de madeira de carvalho agora vamos voltar né a hora que eu voltar lá eu volto aqui pessoal a hora que eu voltar pra minha casa eu volto voltei voltei aqui pessoal pode ver que nossa tá cansando de um pouco nem me vem agora vamos lá fazer logo os pilares né pra gente já dar uma pequena adiantando aqui na construção aqui ó fazer os pilares mas vamos ser bem aqui antes eu faço eles aqui na ponte ou só faço eles aqui bem bem sentadinho aqui ó bem sentadinho bem sentadinho bem sentadinho aqui ó os baús acho que esse aqui é os baús pronto aí não tem mais uma tem mais uma aqui agora sim reunamos aí a nossa nossos lugares de baús de baús agora que a gente vai colocar o teto e o chão nossa o chão fazer de toda madeira tô precisando fazer de pinheiro aqui ó então vamos vai vamos ver se eu tenho realmente deixa eu ver se eu consigo ver se vai dar acho que não vai dar vou fazer acho que vou fazer o teto de pinheiro fazer o chão de estoninho de madeira de carvalho mesmo pois já estão aqui com a na mão né vamos usar nesse passarinho tem aquela boca vamos ver aqui acho que vai não tem um pack meio certo é mal certinho pack meio aqui deixa eu ver aqui acho que eu só acho que não vai não só acho só acho só acho aí vamos ver aqui vamos terminar aqui bom pessoal deu certinho aí nossa quantidade de madeira aqui para o chão opa senhor por favor ajuda nós vamos ver agora a gente vai fazer aqui o teto na minha mente eu vou colocar a parede porque ela vai ser igual a parede de lá a parede de lá é o que é eita jorros de pedras então vou colocar aqui a parede e já volto de novo voltei aqui galera já terminei aqui de cruzar as paredes aqui da frente e de trás agora estou aqui quebrando o teto aqui não vai fazer o teto e eu acho que estou fazendo vou pensar em fazer o teto de arenito para ver se eu perceber que eu não tenho madeira de pinheiro então arenito vai ser a melhor escolha vou quebrar aqui né eu não sei como é que eu vou fazer a iluminação deste local fazer com tocha mesmo e pelo menos assim economiza mais eu estou escutando um barulho de esqueleto eu estou escutando um barulho de esqueleto não sei de onde está vindo esse barulho de esqueleto não sei de onde está vindo esse barulho de esqueleto deixa eu pegar essa aqui não tem nada depois eu quero ver se eu mato algumas vacas aí para me fazer essas molduras as molduras as molduras as molduras é achei o esqueleto parte por cima etiqueta nos baús aí que vai ter em cada um eita como essa que é isso o barulho da mídia vai ter um...o passarinho o passarinho que fosse passarinho ta tenso olha vamos aqui acho que esse bagulho aqui ta feita esse aqui tem que colocar o liso mas como que é o liso eu estou vendo o liso juntando quatro esse aqui é mais bonitinho é mais bonito só aqui ai vai assim embaixo desse é mais bonitinho depois eu troco essa madeira aqui por dentro agora vamos aqui terminar aqui a tex bem rapidinho pronto aqui pessoal terminamos aqui o teto da nossa construção é uma coisa bem simples é a nossa sala de baú agora eu vou... não sei se eu coloco uma porta aqui ou não mas eu acho que vou deixar sem porta ai agora eu vou pegar fazer algumas tochas para iluminar aqui o ambiente o ambiente porque esta muito escuro e pode nascer monstros e se nascer monstros pode nascer um clipe e se nascer clipe em aquelas cabras ai eu vi que essa aveia estava comendo em cima do baú não sei como vamos aqui fazer algumas ai tem uns 52 tochas se não me engano se não me engano eu tinha de lab de dinheiro eu tinha né não tem mais nenhum é não tem não é não tem não acho que eu vou usar isso aqui fazer uma decoraçãozinha lá dentro vou fazer uma pequena decoração aqui vou mostrar aqui vou mostrar aqui não acho que aqui não pode não aqui vai ficar a lampada pode ser burro cadê? cadê meu machado? aqui vai ficar a lampada aqui vai ficar a lampada a lampada a lampada não é a tocha vai ficar a lampada vai iluminar bem só bota aqui as coisas aqui eu acho que estou com essas lampadas aqui o que eu vou fazer? vou fazer assim 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 pronto acho que sim fica mais legal fica mais legal né? acho que sim eu acho não tem eita eita e meu deus olha que lâmpada olha que lâmpada forte a tocha aqui e agora a gente já pega aqui se não vem tá aqui eu preciso não tô cego não tô vendo nada que é isso aqui não opa deu um pequeno lag lag volta opa eu cago esse lixo ainda não tinha assim aqui eu tenho umas não vai dar tá precisando fazer assim mas o que vou fazer? pra ninguém passar a vontade pra ninguém passar a vontade pra ninguém passar a vontade não foi o objetivo desse vídeo de hoje eu acho que vou botar uma 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 e depois mas terminamos não terminamos não terminamos ainda E agora a pontinha aqui se terminou, porque se não dá pra falar, aí depois tem que botar aqui, aí terminamos o objetivo, fizemos a nossa sala de baús, aí, eu não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois do vídeo da mina aqui que eu fiz, né, outro vídeo aí, mas aqui ficou muito grande, então acho que vai demorar um pouquinho pra ocupar, mas Deus queira comigo. Então se você gostou, deixa o like, vamos acabar a mesa de likes aí.